É isso galera, mais um episódio de Builders of Grease aqui no canal do Maka, mais que um prazer ter você comigo E galera, é o seguinte, Builders of Grease está saindo do Early Access Isso aqui ainda é a versão Early Access, eu quero mostrar mais uma vez esse jogo para vocês Onde basicamente nós vamos construir uma cidade no estilo grego aqui na Grécia Antiga, tá? O jogo é bem legal, tem muito conteúdo aqui para vocês, vou tentar trazer o máximo aqui agora para vocês Quem se interessar, o link está aí na descrição E antes da gente começar, eu gostaria de convidar a participar do meu canal de programação O link está aí na descrição, tem muito conteúdo sobre programação, desenvolvimento de aplicações, patterns, arquiteturas Cara, tem muita coisa lá, tá? Dá uma olhada que com certeza você vai encontrar vídeos que te ajudam Se você gosta dessa área, se você quer começar nessa área, se você já trabalha nessa área e está buscando coisas mais avançadas Tem muito conteúdo aqui mesmo, tudo bem? Agora para você que quer entrar na área, que quer começar e se tornar um desenvolvedor profissional Entrar para o mercado de trabalho mesmo, eu criei um curso onde eu coloquei todos os meus 25 anos de experiência nesse curso, pessoal É muito conteúdo, é muita coisa para vocês, tá certo? Dá uma olhadinha porque vale muito a pena Ele é um curso onde eu reuni todo aquele conteúdo teórico com conteúdo prático Também de frameworks, ferramentas e outras coisas que o mercado de trabalho utiliza Então aqui você vai aprender o que você veria numa faculdade, por exemplo Com aquilo que você veria aí em cursos técnicos ou mesmo certificações e tudo mais Tudo em um único curso para você sair aqui com mais conhecimento do que um júnior do mercado de trabalho E conseguir se diferenciar e conseguir a sua primeira vaga aí, tá bom? Dá uma olhadinha, vale muito a pena Link na descrição Aproveita que nesse momento as matrículas estão abertas Galera, vamos lá Vamos começar uma jogatina aqui E eu gostaria... Vamos começar num cenário, talvez? Sandbox? Hum... Vamos começar o modelo de Sandbox aqui Ok? Vamos na Ilha Rochosa porque aparentemente é a única que está livre Vamos com mais dicas simplesmente porque sim, né? Vamos ver o que o jogo aqui mudou Até porque da vez que eu trouxe para vocês o jogo, ele não dava tantas dicas assim, né? A grande sacada aqui era saber como lidar com os deuses e tudo mais Mas vamos lá Ok galera, então começamos aqui nessa região, né? Olha só, tem uma aguinha aqui nos cantos e tudo mais Essa região aqui tem um pouco de água também Vamos tentar achar um bom lugar aqui para a gente começar a nossa cidade, galera Talvez aqui assim Aqui assim pelo menos a gente tem acesso ao mar, né? Eu meio que gosto dessa região aqui Ok, vamos lá Vamos clicar aqui e vamos clicar na Ágora Ágora é o coração da Polis onde se desenrola a vida de todos os residentes Ela abriga o tesouro e serve como principal armazenamento e abrigo para os desabrigados Ok Então vamos construir nossa Ágora aqui Acho que eu vou construir ela por aqui assim Está ótimo, construído, muito bom A gente começa aqui com alguns peixes, um pouco de carne também colocado, certo? Legal, é o que a gente tem aqui agora, pessoal Feito isso, deixa eu despausar o jogo Vamos ver o que está acontecendo aqui Ganhamos aquelas tranqueiras ali Não, não, não quero saber do controle, nem disso aqui E nem disso aqui não Está ótimo, beleza Vamos lá Nossos arquivos de orientação, muito bom Vamos fazer aqui então, pessoal Bom, eventualmente nós vamos precisar do armazém Justamente para a gente começar a guardar essas coisas Vamos precisar de casas ali também E vamos no edifício de produção primeiro E vamos na cabana de lenhador, né? Sem lenhadores nós não vamos conseguir ter lenha, ter madeira para as nossas construções Então vamos fazer ela aqui rapidinho E então aqui está a nossa cabana do lenhador agora Além disso, pessoal Nós vamos precisar também da cabana de pedra, tá? Nós vamos precisar também cortar a pedra em algum lugar E aparentemente as pedras mais próximas que nós temos aqui É essa região aqui, tá? Então vamos colocá-la aqui Nós vamos ter 400 pedras aqui Vamos colocar essa galera aqui também Vamos ainda colocar uma cabaninha de caça aqui Para a gente conseguir pegar alguma coisa para comer aqui Perfeito E por enquanto é isso, né? Porque a gente já coloca também os pescadores Não seria uma ideia, né? Vamos colocar aqui também os pescadores Maravilhoso Feito isso, galera Agora nós podemos concentrar aqui em casas Eu realmente não me lembro Quantas casas que precisa para cada... Quantas pessoas moram em uma casa, tá? Realmente não me lembro Vamos tentar aqui Uma Duas Três Quatro Deixa eu só ver aqui Realmente eu não me lembro É oito? Ah, tudo bem Então oito pessoas A gente tem quatro Quatro vezes oito Trinta e dois Então se tem trinta e dois Mas a gente tem cinquenta e nove pessoas, né? Sejam mais casas Ok Colocar casinhas aqui desse outro lado também Tive a impressão que eu coloquei isso torto Mas tudo bem Ok E agora vamos passar a nossa estrada aqui, pessoal Essa estrada, ela vai vir até aqui Vai vir até aqui Estrada a gente paga dinheiros para fazer elas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso Para não gastar todo o dinheiro aqui E aqui, perfeito Seria interessantíssimo trazer essa estrada até aqui Perfeito E daqui até aqui Bem como aqui, né? Além disso, seria maravilhoso trazer até aqui também Repara Esse cara aqui, ele tá reclamando, pessoal Porque eles não conseguem trabalhar aqui E estocar os itens que eles estão pegando aqui Por quê? Porque nós não temos um estoque, né? Nós não temos um armazém próximo o suficiente Esses caras aqui, eles têm um armazém próximo o suficiente Que é a Ágora E funciona aqui como armazém para a gente Só que esse cara aqui não tem Então o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Justamente vir aqui no edifício de armazenamento E vamos colocar um armazém aqui próximo, tá? Isso aqui já é o suficiente para Termos de lado esse problema aqui E resolvermos nosso problema com o peixe Bom, pessoal Chegou o momento aqui De nós ampliarmos um pouquinho a nossa cidade, tá? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Nós vamos construir mais algumas casas aqui Justamente para termos o... Termos capacidade de ter mais pessoas aqui dentro, tá? Como assim? Basicamente, nós precisamos de 80 pessoas 80 tetas aqui Para conseguir subir o nível da nossa prefeitura E subir no nível da nossa prefeitura Teremos acesso mais a um monte de coisas aqui Então, vamos lá Vamos trabalhar aqui Trabalhar até aqui Tá ótimo Poderia colocar mais umas aqui Mas acho que só aquelas ali já é o suficiente Para a gente chegar em 80 Ok, pessoal 80... Na verdade, até 90 Já de população Vamos clicar aqui E vamos fazer o nosso upgrade Nós gastaremos ali alguns drachmas Os drachmas, pessoal É basicamente o dinheiro que vem de impostos aqui, né? Sempre tem custo de manutenção Cada edifício e tudo mais Nós temos que pagar esse custo de manutenção Dos nossos impostos que a gente recada E o restante nós vamos armazenando ali, né? Então vamos gastar aqui 400 drachmas 10 madeiras E 15 pedras Tudo bem? Pronto Ok Fizemos o upgrade dessas coisas aqui E veja, pessoal Agora Nós temos a necessidade De ter pães, né? E também Cada residência aqui Vai ter a necessidade aqui De ter cerveja Ou seja, pessoal Se nós viermos aqui Na parte de produção Nesse momento Veja Nós habilitamos mais Alguns níveis aqui De produção, né? Por enquanto nível 2 Nível 3 A gente não tem nada E eu acho que nem vai ter Já que eu estou com a versão De demonstração aqui Mas nós podemos aqui Por exemplo Produzir cerâmica Produzir vinhas Produzir adega E serraria Tudo bem? Salvo engano Para produzir adega Nós precisamos de plantação primeiro Vamos fazer a plantação E nesse caso Eu acho que a gente pode Fazer essa plantação aqui E salvo engano Nós vamos colocar os fields Dessa maneira, né? Pelo menos isso eu ainda me lembrava Vou colocar aqui Esses fields Ok E nós vamos precisar aqui De um poço Agora deixa eu achar O poço, galera Onde está o poço? Na verdade ele estava aqui No leste O local de... Não, não, não Não é isso Cadê o poço? Tá, pessoal Isso aqui eu acho que mudou um pouquinho Pelo menos eu não me lembrava assim Aparentemente nós temos que construir Uma nora Só que a nora Ela precisa de cerâmica, tá? Então sem cerâmica Caramba, só desse outro lado Meu Deus Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho, pessoal Me dá só um segundo Ah, tudo bem Tem uma aqui Eu meio que gosto dessa aqui Porque ela fica perto do armazém, tá? Vamos colocar esse cara aqui E mais um aqui, talvez? É isso Só de ter um eu já não consigo colocar o outro, né? Ok Porque aquele cara foi associado aqui Beleza Vamos colocar mais um poço de argila Aqui embaixo então Porque eu me lembro que a gente precisa de alguns E tomara que ele seja o suficiente, né? Ah, não Nós vamos precisar aqui de um armazém Não vai ter jeito Então, desse lado aqui Nós vamos colocar justamente um armazenzinho Perfeito Assim, esse armazém Ele comporta esse poço de argila aqui Dessa maneira nós vamos conseguir transformar isso em cerâmica Tendo cerâmica Nós vamos conseguir irrigar a nossa plantação aqui Tá certo? Beleza, pessoal Deu certo, né? Daqui a pouco eu passo novamente então As 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 casas ali As casas não, perdão Eu passo novamente as plantações aqui De uva Pessoal, mais um recurso aqui do Builders of Grease aqui Que é bem interessante É justamente nós temos a capacidade de colocar o item que nós precisarmos aqui em cima Tá vendo? Então vamos colocar isso aí E vamos colocar também A cerâmica Porque nós temos que ficar de olho nela Assim que a gente tiver a cerâmica Eu vou construir a roda De água ali Que gira, gira Um, dois Ah, vai dar pra fazer alguma coisa aqui, né? Aqui eu faço Passo alguns assim Serão interessantes esses campos, ok? Passar alguns assim Ah, infelizmente não dá Aqui, que pena Tá bom? Vou colocar Ah, é seis de seis, ok E agora eu realmente precisaria da roda aqui Isso aqui vai dar errado, né? Eu preciso de cerâmica Oh, crap Tamar gás Faça uma cerâmica Ok Temos uma cerâmica Só que ela não tá contando ali em cima ainda Não sei exatamente porquê Deixa eu ver se eu consigo colocar a roda Aparentemente não Eu preciso da cerâmica Faz sentido nenhum, né? Precisar de cerâmica Pra colocar uma roda de água Mas tudo bem, né? Iris do ariris Ok, pessoal Finalmente temos duas cerâmicas aqui Tá vendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Justamente construir a nossa nora Que é pra gerar água pra gente aqui, né? Então, deixa eu... Eu poderia construir ela aqui Eu não sei se faz diferença Pegar as... Eu acho que não faz diferença Pegar as casas ou não Pra ser muito sincero Vou construir ela aqui Simplesmente porque sim Pronto, ok? E agora sim Vou colocar os camposinhos Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Não dá pra colocar mais Tá ótimo É isso Vamos despausar Então agora Esse cara Ele tá produzindo água E irrigação Pra todos os campos aqui Nós vamos começar a produzir Uva Finalmente, né? Um mercado aqui também Que eventualmente nós precisamos Construir um mercadinho Pra galera, né galera? Vamos construir esse mercadinho aqui Quem gosta da situação Deixei ele construído ali E Enquanto isso Vamos fazer justamente agora A nossa adega Afinal de contas Precisamos de bebida, certo? É simplesmente um must Cara, a gente precisa É Não tem o que fazer Poderia colocar ela aqui Ou aqui Tá Eu vou colocar Eu vou colocar ela aqui Na verdade Deixar a adega ali acontecendo E veja Ela precisa de cerâmica Precisa de uva E ela vai transformar Essas Esses dois produtos Em vinho, né? O que é maravilhoso Então o mercado ali Ele tá vendendo As tranqueiras dele Tá ótimo Então as pessoas agora Se vocês repararem Elas vêm aqui no mercado Pra comprar as coisas, né? O mercado deixa as pessoas Mais felizes e tudo mais Também ainda tem isso De conseguirem o que elas precisam Justamente no lugar centralizado Isso é muito bom Mas Além disso, pessoal Agora o ponto É que a gente consegue Produzir uva A uva Ela consegue vir aqui Pra adega E uma vez que essas coisas Cheguem na adega Olha só Olha que maravilha Carregamos lá Nós estamos produzindo o que? Vinho, né? Então maravilhoso Com o vinho em mãos Nós vamos começar A justamente Ah, você precisa de cerveja também Então agora Ah, essa casa aqui Na verdade ela evoluiu Eu não tinha reparado Isso aqui é a evolução Da casa comum, né? A casa dos tetes Ela tá nível Precisa de um serviço de descanso E um produto de luxo Pelo menos pra evoluir Um pouco mais agora Ok Os impostos estão normais aqui Tudo mais Ok, ok É realmente Quando a gente evoluiu A casa evoluiu junto É isso Agora a gente precisa de vinho E precisa de cerveja Ok Cerveja nós ainda não temos, né? Isso é um problema Beleza, pessoal Finalmente estamos conseguindo Produzir vinho aqui O suficiente Então se nós clicarmos aqui Nas casas dos tetes Que ainda não evoluiu Eu tinha falado errado antes, tá? Nós já temos aqui Pelo menos Ela sendo abastecida com Também vinho Além de comida e tudo mais Então isso é Bem interessante pra gente, né? O que acontece É o seguinte Nós temos que prover agora Justamente um serviço E que serviço é isso? O serviço de descanso Pra galera E esse serviço Dá pra pegar ele Justamente pela leste Aqui, tudo bem? Então o local Onde os cidadãos Conseguem descansar E tudo mais É basicamente Isso que nós vamos precisar Aqui agora Para deixar os nossos cidadãos Bem felizes, né? Vamos colocar esse leste Aqui assim Eu meio que gosto Dessa ideia Isso aqui vai ampliar Bastante o espaço Que a gente tem Posso até subir ele Na verdade Posso fazer ele Talvez Aqui nessa região E ele já vai conseguir Atender todo mundo E expandir a área Ainda mais pra cima Então construímos ele aqui Note que Aqui Nós vamos precisar de vinho Então o vinho Ele vai lá Pra essa região Estamos abastecendo Esse lugar de vinho E uma vez que ele esteja Abastecido de vinho Nós vamos Conseguir aqui Justamente prover Um pouco de descanso Pra galera Então agora Pessoal Nós temos O descanso Temos o produto de luxo E é uma questão De simplesmente Esperar Aumentar a felicidade Da galera Pra que ela Consiga Justamente Subir O nível Das casas Aqui né Assim que isso acontecer Eu volto com vocês Ok pessoal Nós atingimos O nível de felicidade Agora E eu atingi isso Fazendo um alívio fiscal Ok Contudo Ficou faltando ali Madeira Tábua tá Acabei não prestando atenção Nisso Deixa eu voltar então Pra gente não perder Tanto dinheiro E nós vamos construir Aqui mais um edifício De produção Que é justamente A serraria Tá pessoal Então a serraria É o cara Que vai ser responsável Aqui por produzir As tábuas Pra gente Vou colocar ela Aqui de trás Mesmo E assim Dessa forma Ela vai começar A transformar Aqui a madeira Que a gente pega Tudo bem Em tábua Contudo Contudo Tem que Tem que Alguém Lá Entregar Madeira Isso Vai ser Importante Pra gente Deixa isso Acontecer Eu já volto Com vocês E agora Pessoal Finalmente Eu tenho As quatro Tábuas Aqui Eu construí Duas Madeireiras Aqui Tudo bem Então vamos Diminuir Os impostos Ok E sim Nós podemos Fazer o devido Upgrade Aqui né E obviamente Esse upgrade Custa uma grana Vamos ver se a gente Consegue fazer dinheiro Aqui Dessa forma Pessoal Porque nós vamos Tem que Talvez Aumentar Meio que não Gosto Aqui do A gente Tá ferrado Com certeza Nós vamos Ficar sem dinheiro Aqui pra fazer Qualquer coisa E vamos Perder o jogo Mas é isso Consegui Falir A nossa Grécia Antiga Aqui galera Porque foi Meio Greedy Aqui né Foi Go Big Go Home E não funciona Exatamente Nesse jogo Aqui De qualquer forma Consegui demonstrar Aqui pra vocês Como que é A nossa Jogatina De Builders of Grease Eu realmente espero Que tenham gostado Mas é um prazer Ter vocês comigo Aquele abração Do Waka E até a próxima Tchau tchau